Supervisor de vendas, estava no terceiro ano de direito e tinha muitos planos. Construir a casa dele, tem o hobby dele, que eram os cachorros dele. Apaixonado por cachorro? Muito, 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 muito. A mãe de Diego Henrique, de 31 anos, está à base de medicamentos. Mal consegue falar. Só quer saber quem arrancou a vida do filho de forma tão cruel. Construíram, arrancaram tudo, estraçalharam eu. Muito amoroso. Ele não passava perto de mim sem falar, mamãe, te amo. Toda hora que ele passava perto de mim, mamãe, te amo. Diego Henrique estava com a namorada Francisca neste bar. Eles se divertiam quando uma discussão aconteceu. O Supervisor de Vendas foi separar a briga entre o vocalista da banda e um cliente. Ele não conhecia nenhum dos dois e acabou sendo esfaqueado. No momento que eu vi o cara enfiando a faca nele e não pudei estar junto, eu pensei, se eu for, vai acontecer a mesma coisa, os dois e os dois. Então não podia nem entrar bem no meio que ele estava fazendo já o serviço. Depois de esfaquear Diego, o assassino fugiu. A vítima, bastante machucada, entrou correndo aqui no bar. Ficou caída, pediu ajuda. Diego chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O dono do bar está traumatizado com o que aconteceu. Conta que Diego sempre foi tranquilo, frequentava o local e que na hora da discussão, ele não pensou duas vezes e quis tentar acabar com a briga. Não, o Diego não conhecia as duas pessoas. Ele foi me separar de boa intenção quando ocorreu a fatalidade com o Diego. Segundo o pai da vítima, Diego não suportava ver confusão. Era de muitos amigos e preservava o bom relacionamento com todos. Injustiça não. Por que injustiça? Então, eu acho que ele estava na hora errada e no lugar errado. A polícia de São José dos Campos ouviu várias testemunhas e já tem um suspeito. Agora, em pouco tempo, o responsável pelo crime estará atrás das grades. Lágrima é secada por dentro. Eu não tenho mais lágrima para chorar. Lágrima é secada por dentro.